Atividades de contraturno nas escolas estaduais estão suspensas a partir de hoje em todo o estado. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, a medida adotada pelo governo visa a contenção de gastos. Vamos falar então sobre esse assunto ao vivo com a repórter Lívia de Oliveira, que vai explicar melhor essa história pra gente. Boa tarde, Lívia. Olá, Juliana. Boa tarde. Esta foi uma medida emergencial tomada pela Secretaria Estadual de Educação a pedido da Secretaria de Fazenda, que argumentou que o Paraná já alcançou o limite de gastos pra esse ano. Embora falte apenas um mês para o fim das aulas, o Sindicato dos Professores considera essa medida muito prejudicial, não apenas para os professores do processo seletivo simplificado, que terão a carga horária reduzida neste fim de ano, mas principalmente para os alunos que fazem reforço. Essas aulas de contraturno são projetos de diversas atividades. Das 72 escolas estaduais de Londrina, 31 ainda tinham projetos de contraturno. As outras foram perdendo essa carga horária ao longo dos anos, na maior parte das vezes, pela falta de adesão dos próprios alunos. Não tinha aluno suficiente. Ali no Hugo Simas, por exemplo, tinha um projeto de teatro. Que não teve adesão dos alunos, não teve procura e aí esse projeto foi encerrado alguns anos atrás. Lá, por exemplo, teve um reforço de português que vai acabar agora nesse fim de ano, aí não vai mais ser realizado. Mas as aulas de matemática vão continuar sendo oferecidas, porque a professora desse reforço, ela é concursada, né? Ela é uma professora efetiva, então não tem como diminuir a carga horária dela. Agora, os professores que são contratados pelo processo seletivo simplificado, que não são efetivos, aí não tem essa estabilidade, né? Não tem essa carga horária garantida, aí esses sim vão ter a carga horária reduzida por medida de economia. Algumas atividades vão ser mantidas, como por exemplo as aulas de línguas estrangeiras, também os projetos de empreendedorismo e as salas de recurso. Agora, outras atividades aí de reforço escolar e também os projetos de esporte, esses serão suspensos. O Núcleo Regional de Educação disse que esse prejuízo não deve ser tão grande, porque dos 50 mil alunos aí da rede estadual de Londrina, menos de 1.500 frequentam as aulas de contraturno e as aulas já estão aí para chegar ao fim. Segundo ela, também não existe reposição de aulas de projetos, de contraturnos. Então, as aulas vão um pouco além de dezembro, até perto do Natal, para repor aquelas aulas perdidas durante as greves, as ocupações, mas que o contraturno já não teria mesmo essa posição. Então, o sindicato e o Núcleo Regional discordam sobre os prejuízos que essa medida vai trazer agora no fim do ano e nós traremos detalhes sobre isso no Jornal Tarobá, segunda edição. Até lá.